Bom dia pessoal, olha aí o novo brinquedinho do Aracibeli Fraga, o Fiscal Itachama. Fiscal é um garanhão registrado no Mangalarga Machador com seis anos de idade, fazendo seu primeiro vídeo aqui, mas já mostra que tem um futuro brilhante pela frente para ser um verdadeiro cavalo de patrão. Observe a morfologia expressiva que tem esse garanhão. Diferente não, estranho. Em breve estaremos fazendo mais outro vídeo e mostrando como ele evoluiu na marcha. É show papai!